Música Não suportando mais viver da sua ausência Apaixonado eu saí te procurar Sinto vergonha de falar publicamente No ambiente que fui te encontrar Sinto vergonha de falar publicamente No ambiente que fui te encontrar Música Voltei de novo para meu humilde lar Com meus filhinhos muito tristes a meditar Aquela senha que nunca imaginei Que em algum tempo abrangisse nosso lar Aquela senha que nunca imaginei Que em algum tempo abrangisse nosso lar E conformado hoje vivo a cantar O triste drama transformei em melodia Sei que você vai chorar enquanto eu canto A sua história para quem não conhecia Sei que você vai chorar enquanto eu canto A sua história para quem não conhecia Música Música Amém.